Se um dia eu disser que não te amo é que eu te amo Ainda mais pode acreditar que sempre a gente é certo Que não te quero, que eu te quero, que eu te amo Ele vai pra te dar, eu te deixei Eu falo que sempre a gente é louca Eu vejo que não tem salida, essa gente é outra Eu não me separo de você mulher, nem se a comereza um dia me quiser Rádio Maní Tempo especial Fico com a senhora, eu vou camisa 10 Fico com esse olho, na cabeça, aos pés Pensa se isso acontecer, fico com você Fico com a senhora, eu vou camisa 10 Fico com a senhora, eu vou camisa 10 Fico com a senhora, eu vou camisa 10 Música 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 Música